Filipe Guerra As portas abertas pra você Sensacional, muita gente participando pelo chat No site canaldj.com.br Fala Adel O Tom Ah, o Tom ele quer o pendrive O Tom pode chegar aqui e levar tudo HD, pendrive, o Tom é brother demais E agradecer ao Baretta pelo convite, pelo Tom também Sensacional Sábado à tarde, aproveitei que tava aqui em São Paulo pra tocar hoje na The Week Aliás, quem tiver vendo aqui em São Paulo Hoje, The Week, hein Mais tarde tem a gente, tem um monte de coisa Quem for hoje vai ouvir uma coisa inédita que vai ser bem legal Legal, e você tá com vários projetos Tá com uma música nova aí que vai ser lançada Hoje lá na The Week É, 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 é isso aí Mais ou menos Mais ou menos É, hoje quem tiver na The Week vai ouvir minha música nova Surpresa, segredo Mas quem tiver hoje na The Week tem música nova E vai ouvir lá Ok, Felipe, telefone pra contato e fanpage qualquer Ó, vai lá no Facebook Aliás, todo mundo que tá na minha página aí que tá vendo Oi, oi, oi É, Felipe Guerra, Fico e Felipe Guerra E Instagram, arroba DJ Felipe Guerra Tem tudo lá e Soundcloud DJ Felipe Guerra E fique ligado que vem música nova aí Tá bom? Certo, é o seguinte, ó E esse set aqui tá gravado, tá? É só assistir lá no YouTube E também no canal DJ aqui no site CanalDJ.com.br Mais uma vez, agradecendo ao Felipe Guerra Por essa presença maravilhosa aqui Nos estúdios do canal DJ, cara Eu que agradeço Obrigado mesmo Obrigado pra todo mundo E valeu o convite Tá certo Fica aí, canal DJ O som que você veja Já tem muito mais E o programa Dance Now Tá de volta sábado A partir do meio-dia Tchau